Conta tu! Conta tu primeiro! Vamos contar juntos! Gente, nosso momento chegou, tá? Nós somos as novas embaixadoras da Sunline! Nosso momento chegou, cara! Nosso momento foi chamada por essa beleza linda que tu tem! O que que foi isso? É uma jogada de cabelo que eu tô! É que ficou super durinha, durinha, durinha! Foi super durinha a jogada de cabelo! Mas tudo bem, amiga! Olha esse balanço! O teu balanço aqui, teu! Estragou! A gente foi chamada por essa beleza incrível e essa jogada de cabelo que a gente dá Ó! Cara, impressionante! Impressionante! Cara, impressionante! Assim, o primeiro produto que a gente quer mostrar pra vocês é a linha de coco! Isso é um coco, tá, meninas? Que genial! Essa produção, na moral! Olha isso! Bom, mas é lógico que a gente não vai mostrar pra vocês e simplesmente mostrar os produtos! Você tá estragando! Tá empilhado certinho! Vai ver que a pessoa não consegue ver que é um coco! Esse aqui é o fiapo do coco! Vamos mostrar então a linha de coco de um modo divertido e diferente, né Thali? É, a gente já quer impressionar a Salon Line então a gente vai fazer mágicas, tá? Que é pra eles não se arrependerem de ter chamado a gente, né? Acho que já tá um pouquinho! Leve, leve, leve! Eu vou fazer através do coco e vai sair um produto de coco! E aí, Salon Line? Olha isso! Escablim Salon Line! Tem que ser mais rápido! Ih, um produto de coco! Isso é um produto de coco, gente! Vamos fazer mais uma vez, dessa vez mais ligeira? Escablim Salon Line! Caramba, amiga, tá muito lento! É que daí... Tem que esperar bem, merda! Tá, bota pelo menos uma fumaça na edição! Tá! Agora? Isso! Não, não agora, Thali! Ah, eu mostrei sem querer! Eu mostrei sem querer! Vai, agora, fumaça agora! Não, agora não! Depois que ela abrir, calma! Escablim Salon Line! Caramba, muito lento! Eu não sei! Super sem jeito de fazer um negócio! Ai, Salon Line não desiste da gente! A gente tá aprendendo! Não desiste da gente, por favor! A gente jura que a gente vai fazer umas coisas mais, tipo... Isso! Mais legal! Beleza e tal! Mas é que a gente quis fazer, tipo, uma coisa inovadora pra vocês! Tá bom? Então é isso! Muito obrigada, Salon Line, por ter confiado no nosso trabalho! Obrigada! A gente tá aprendendo a ser blogueira ainda! A gente não conseguiu ainda 100%, mas a gente tá tentando! Mas, ó! Acompanhe também as redes do canal e as nossas, que a gente vai postar um monte de coisa também! Tá bom? Tá bom! Um beijo grande, viu? Valeu! É nosso momento, cara! A gente tá muito feliz com isso, sinceramente! Eu também tô! Vamos fazer uma mágica pra desaparecer tudo e a gente começar o vídeo! Tá! Isso! Cablim Salon Line! Eles tão muito impressionados! Rápido, gente! É! Massa fumaça! Ih! O coco caiu! Tcharam! E aí, gente! Tudo bacana! Peraí! Tu não falou com tanta emoção! Não, não é isso! Tu não tá mais afim? É tu que começou um pouco antes de mim, tipo assim, competitiva! Tu não é minha amiga mais? Não! Tu que começou antes, competitiva! Totalmente competitiva, Thali! Não! Tu falou assim, tipo, e aí, gente? Tudo bacana? É bordão! Eu falei exatamente de bordão! Não! Claro que sim! Antes tu começava assim, tipo, e aí? Com mais vontade! Eu senti que na tua respirada, eu senti tu falhando! Na tua respirada, tu falhou! Tu não falou com emoção! Tu não me ama mais! Ai! Chega de paranoia, Thali! Oi! Pegou ele! Vocês gostaram desse link que a gente fez pro assunto do vídeo? Ficou bem ruim, a gente sabe! Paranóia louca! Tô na paranoia louca aqui já! Sim, gente! Hoje a gente veio falar das nossas... Paranóias! Gostou o efeito de mexer a câmera assim? Tipo, um efeito de... Sim, já tá, já tá! Já tá? Ah, tá! Eu tô com uma cara que não como de paranoia! É, paranoia é um negócio tenso, né? É muito tenso! É um negócio que você cria na sua cabeça que você acha que aquilo ali é aquilo ali e que é que tira aquilo de você! Exato! E é um ciclo sem fim! Quanto mais paranoia você tem, mais paranoico você fica! É! Você é muito paranoica! Oi! 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 Quando eu falo contigo, Thali, eu falo contigo! É geralzão! Não esquece que é sempre geral! É sempre geral! Sempre entretenimento só! Sempre geral! Eu falo contigo e vem coisas na minha cabeça! Vem coisas na minha memória! Memórias! Eu puxo memórias! Curiosíssimo! Lembrai de uma coisa, inclusive! Tem uma vez que a gente tava fazendo job e a gente tava conversando sobre... Oi, job! Oi, job! A gente faz muita plume! Muita plume! O tempo todo é plume! Agora é só online, hein? E aí, a gente tava falando sobre uma pessoa, mas assim, a gente não tava falando mal! A gente tava comentando sobre essa pessoa! O fato que aconteceu! Foi um pouquinho, foi um pouquinho, foi um pouquinho de leve! Tipo, aconteceu isso, isso e isso... E aí você fez sol! Só que a gente tava com a nossa voz normal! Enfim, a gente tava tudo normal! Não, era tudo... Era? Me lembra, me lembro! Ih... Tá discordando de mim! Ih... Acabou a amizade! Acabou a minha cabeça, já! Ih, acabou a amizade aqui, ó! Ih, a cabeça, ó! Ih, tá aqui a cabeça! Vai! Vai indo! Vai indo! Essa é muito boa de contar também, né? Mas não dá, né? Aí a gente dá um jeito! É, tá! Pera aí, segura, segura! Tá, vai alterar a história, vai! Aí essa pessoa que a gente tava comentando sobre passou pela gente! Hum, pra quê? Pra quê? Paranoia atrás de paranoia! Gente! Acabou com o dia da Thalita! Acabou! Acabou com o dia dela! Porque ela ficou assim, ó! Quer ver que uma pessoa ouviu? Ela ouviu, ela ouviu, ela ouviu, ela me odeia! Só que ela tava relativamente longe, não tava? É, mas ela tava a quilômetros, meu amorzinho! Mas pra mim, ela ouviu! Miga, ela não ouviu! De coração mesmo, ela não ouviu! Até hoje eu acho que eu ouviu! E aí o que aconteceu? Passou esse período aí, ela ficou com isso na cabeça um tempão! E ela... Tem um negócio que irrita a gente! Que ela tenta pegar sinais que não existem! Ah, mas o paranoico faz isso, cara! Pô, quem nunca? Tipo assim, a pessoa passou por ela de novo! Só que a pessoa, sei lá, respirou de um jeito estranho! Ela vai falar, nossa! Respirou fundo do meu lado, né? Como é que tá puta comigo? Acabou! Ela fica assim, ela fica destruída na própria paranoia! Ai, gente, é muito difícil! É muito difícil! É, isso é calma! Tamo entre amigos! Principalmente quando a minha paranoia envolve outra pessoa, Eu fico mais paranoica ainda do que tu pode imaginar! Porque assim, existe uma verdade! Tipo, a gente tava falando de alguém e essa pessoa passou! Agora o que a gente cria em torno disso é tudo paranoia! É! Tipo, é uma teoria que a gente cria! A gente acredita nessa coisa que a gente criou na cabeça! E a gente toma isso como verdade, sabe? Exato! Eu, pelo menos, sou assim! Tipo, não, ela ouviu sim! Ela tá brava comigo! Ela me olhou feio, me olhou torto! E é isso! Nunca mais vou falar com essa pessoa! Exato! Bem feito pra mim, né? Bem feito pra mim! Que tava focando com a minha amiga! Eu tava super tranquila! Não sei se você percebeu! Paranóia foi toda ela que criou mesmo! Cara, eu tenho muitas paranoias! Não sei vocês! Eu sei de boa! Tem uma só nesse sentido aí! É, né? Tem uma só aí que... Que até fui eu que te abriu os olhos! Foi tu que abriu os olhos! Foi eu que... Tu que me abriu os olhos! Palma! Cabeça tava bevilhando! É isso! Cabeça bevilhando! Cabeça super pesada! É isso aí, meu! Tem uma vez que eu terminei um namoro, faz um tempo já! Foi um dos meus primeiros namoros! E aí eu tava conversando com a Thalia de boas! De boas, Thalia! É isso! E aí a Thalia começou a me fazer questionamentos! Tipo, minga, aquele dia que a gente foi no job e tal, tu viu que ele tava numa night? Já era meu ex-namorado! Aí eu falei, não sei! Tipo, nenhum nenhum! Ele falou, ai, tu viu que aquela nossa... Quase que eu falei o meu nome! Tu viu que tava... Que a Jéssica tava... Será que eu vou chamar a Jéssica? Tu viu que a Jéssica também tava? Falei, vai! Não, não, né? Não, não, gente! Mas já não faz isso! Não tem nada mal nenhum! Mas tu viu que eles se postaram no mesmo lugar, no instante? Eu fui abrindo os olhos dela, entendeu? Depois que seu lixê me abriu os olhos... Eu abri os olhos! Cara, a cabeça tava... Fervilhando! Fervilhando! Eita! Várias outras pessoas começaram a me comunicar a mesma coisa! E aí eu fui percebendo que tô entrando anóia aqui, ó! Será? Se ficou... Como é que é? Cara, mas é que assim... Até hoje eu não sei, gente! Também não vou questionar! Exato! Porque tem paranoias que de fato são verdadeiras! Tu tá querendo me dizer algo? Não, não! Tem algo que tu não sabe? Não é! Algumas coisas que a gente pensa e a gente... Putz, será, gente? Aí a gente entra naquela paranoia e já vê tipo... Caraca, eu não tava louca! Não! É isso aí mesmo! É isso mesmo! Mas tem paranoias que não se comprovam se é aquilo ou não! Tipo, fica nessa! Fica na paranoia! Fica na paranoia! E também é o pior que tem, porque eu fico mais anoiada ainda! É! Que a gente fica no desespero de tipo... Será, gente? E a gente nunca sabe se é ou não, entendeu? Desesperadora! 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 Cês acham que não, mas a cabeça febilha! A paranoia faz o que com a gente? A cabeça febilha, febilha, febilha! Aí a gente foi no lugar que a gente tava falando que eles foram... Aí eu olhava pra Thalia e me olhava e a gente só fazia assim... Eita! Cabeça febilhando! Febilhando, febilhando a cabeça! Deu de 19 a gente tava em... Eita! Eita! Que febilha! Febilha, febilha! Enfim, é uma merda, né? Mas enfim, nunca saberemos! Nunca saberemos! Cara, é que sim, a paranoia é involuntária parece, né? Existem coisas que as pessoas fazem que me deixam muito paranoica. A pessoa comentou minha foto e não curtiu. Tá maluca? Tu tá maluca? Qual a tua? Tá maluca? É que assim, tem coisas que parecem que são feitas pra deixar a gente paranoica. Sim, com certeza. São coisas padrões que todo mundo fica paranoico, pelo menos eu acho. Que é tipo, ah, você mandou um negócio pra pessoa, a pessoa entrou 500 vezes no WhatsApp e apareceu lá online, 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 online... E ela não respondeu. E não respondeu. Pô, por quê? Tão sem tempo assim, gente? É, gente, trabalhador, trabalhador! Eu imagino, gente! Eu imagino que todo mundo trabalha tanto assim! Entra e sai, não dá pra responder uma mensagem, não dá! Exato! Eu já fico assim, a pessoa não quer falar comigo, pronto! É, exato! Não manda mais merda de mensagem nenhuma! É isso que tu queres? Pelo amor de Deus! Dane-se! Sabe o que me deixou na Noé também? Tu faz isso muito comigo. Tu esquece que... Tu tá aqui! Eu não fui ao banheiro, não! Não, quando a pessoa manda um story de alguém, ou manda um meme, ou uma coisa, e ela não fala nada sobre. Então você não sabe qual opinião que você dá! Tipo, você... Ai, gostei ou não gostei? Não sei o que eu faço! Eu não sei qual é o sentido, né? Você me manda uns stories, ver o que eu faço? É pra eu gostar? Porque eu não achei uma merda! Será que eu falo que eu achei uma merda? Cara, se tu gostou de algum stories que eu te mandei, foi perigoso? Não, eu não gostei de nenhum! É isso que eu tô te falando! Ah, tá! Não, é porque um dia eu mandei um, e embaixo eu mandei outro! Tu não comentou do primeiro, tu comentou só do segundo! Não me lembro do segundo! Eu fiquei falando... Acabei de ter um Paraná aqui! Sério? Acabei de ter um Paraná aqui! Sério? Eu não me lembro! Eu falei, será que eu gostou, gente? Eu fiquei falando sozinha aqui! Não me... Não me recordo! E também me irrita quando eu te mando alguma coisa e tu só ri! Que aí eu penso e ela não tem nada pra dizer sobre! Sabe o que que me irrita? Hã? Quando eu te mando um negócio que... A gente fala que ela mandou uma roupa suja! Só um minuto, gente! Tem coisa que... Nossa, mas eu acho que me deixa paranoica! É, eu também! É a mesma coisa! Porque assim, tem coisa que eu te mando que é tipo uma piada pra ser engraçada que eu sei que na vida tu ia rir! E aí tu manda em caixa baixa assim... Caixa baixa não, como é que fala? Minúsculo mesmo! Minúsculo! Cara, eu só rio contigo músculo! Que nem quando a gente ri assim... Alto! Caixa alta! Tá, eu vou me tentar isso pra não te deixar paranoica mais! Me perdoa, não é pra te deixar paranoica! Ficou muito bolada por isso! É que eu tô rindo de verdade, eu tô rindo de coração! Eu sempre acho que tu não ri! Tipo, ah, ela tá fazendo alguma coisa e não tá me dando atenção aqui na minha piada! Não, se eu não tô rindo de coração, eu rio kkkkk! Ih, ficou paranoica agora! Ih, ficou muito paranoica agora! Ih, ficou muito paranoica agora! Não, mas é real que eu só tô rindo de coração e eu rio kkkkk! Minúsculo? Minúsculo, eu uso, independente! Dependente da cidade! Não é, gente! Pra mim achou engraçado caixa alta! É gritaria, entendeu? Sim, boa... Tá, mas eu já tento mais é isso, eu acho! Tem que ser caixa alta, tem que mostrar que tá ali presente com a gente! Isso, isso, isso! Mostrar que tá ali entre nós! Tá, tu também faz a mesma coisa, às vezes, porque tu não ri, tu não tá em cidade! Tipo, eu te mandei aquele negócio que era super importante, aí tu falou assim, arrepiei! Mentirosa! Tu não acredita que... Olha só, gente, sabe o que eu ia te mandar? Nessa hora, eu abri a foto do Stories pra te mostrar no braço, só que não apareceu na câmera. Ai, sério? Juro por Deus, juro. Tu arrepiou mesmo, de coração. Ai, então tá bom. Olha só como a paranoia que só vai de um lado. É, gente. E daí pra outra pessoa tá tipo de boassa, até porque quando, olha só, às vezes eu entro em umas paranoias e quando eu comento com a pessoa, tipo, nossa, tu não me mandou aquilo lá, né? E a pessoa acabou. E a pessoa, tipo, ai, sério? Meu Deus, nossa, nada a ver. Sim. A gente que cria, a gente que cria. Só também a gente que cria. Às vezes não faz sentido pra outra pessoa, só tá aqui, ó. E a gente fica assim, ó. Se... se... Esqueceu a palavra. Faltou, faltou. Se... Martirizando. Martirizando. Isso. Martirizando. É super difícil pegar lá do Aurélio. Então vamos fazer isso, então a gente se fala quando a gente tiver paranoia uma com a outra. Tá. É, eu sempre comento, mas realmente... É, até irrita, mas sim. Sim. Tem paranoia. Tem uma princesa linda. Será que... Irrito muito? Não, não irrita tanto. Eu tenho uma nóia que é muito minha. Que é, eu sempre acho que eu tô vendo espírito ou vulto ou energia em algum lugar. Sério? Mas é sempre, garota. Eu assim, ó. Eu olhei pro lado aqui, vi uma sombra e pensei, ó. É aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá entre nós, tá entre nós. Espírito Manoel aqui, ó. O que que eu faço aqui, gente? Nossa, eu não tenho. Virar de novo em nome de Jesus que não tenha nada. Não tem nada, graças a Deus. Eu faço sim. Eu sempre acho que eu tô vendo alguma coisa. Cara, eu não tenho essa paranoia de espírito, essas paradas eu não tenho. E de energia tu tem também, que nem eu. Ah, de energia. Que a gente entra num lugar assim. E essa energia tá pesada. Aconteceu nada no lugar, gente, né? A gente tá pesada. Ou quando você conhece alguém assim, que tipo, não vai muito com a cara e aí você pensa, Ih, energia não bateu, energia não bateu. Ih, energia negativa comigo aqui não pega, hein? Isso, super assim também. Eu sou super dessas. Cara, mas assim, eu não tenho tanta paranoia com espírito, essas coisas, mas eu tenho muita paranoia com gente viva. Com coisa do dia a dia, assim, tipo, com pessoa mesmo, sabe? Sei lá, de coisa mal resolvida ou de conversa. Se a pessoa me fala, tipo, alguma coisa e eu não acho que ela tá falando totalmente a verdade, eu fico, tipo, criando coisa na minha cabeça. Ela não tá me falando tudo. Ela não está me falando tudo. Ela tem isso. E eu fico, tipo, tentando pegar nas minúcias, sabe? Assim, tipo, aham. Ah, ela foi fazer... Aham. Ah não, isso não faz sentido. Ah, então você foi lá na... É, também não. Ah, faz sentido. E aí você manda um negócio pra ela, aí vamos supor que você tá com pressa. Aí você mandou um negócio pra ela e botou um ponto final. Pra quê? Você destruiu a sua vida. Ah, ponto final é mal. Você destruiu a sua vida. Não, não, ponto final é mal. Mas é que às vezes é no automático. É no automático. Você tá mandando não sei o que e mandou um ponto final. É isso? Aconteceu? Não. Muito grossa. É que é o português, né? O português funciona assim. Eu entendo o meu... O meu negócio aqui. Óbvio que tu entende. Tá paranoica? Não, eu sou muito intensa. Leonina. Eu sou muito intensa. Eu adoro quem fala isso. Eu sou muito intensa. Ai, eu odeio isso. Não, é sério. Eu sou muito intensa. Odeio quem fala que é muito intensa. Porque a pessoa é chata. Você fala que é intensa, ela é chata. Ei. Eu tava aqui, então. Bom dia. Será que isso é de signo? Ih, pinta uma maia. Uma maia que é de signo. Acabou, acabou. Leonina, Leonina. Não, sério. Será que isso é de leão? Não. Porque eu fico assim, ó. Quando eu tô conversando com alguém, eu tenho a impressão assim, que se a pessoa não tá mostrando tanto interesse em falar comigo, que ela não quer falar comigo. Ou que tipo, ela não me ama mais. Mas é com pontos. Tu entende? É um ponto. Tu entende que é só um ponto que eu botei na frase? É só um ponto. Miga, eu gosto quando tu mostra interesse em falar comigo, entendeu? Tem que falar a tua... Tipo... Ai, cara, cara, cara. Ai, cara, cara. Ai, cara, cara. Ai, cara, cara, cara. Ai, Tali, que bom que tu tá aqui online. Ai, não vai fazer isso. Já não vai fazer isso, maluca. A Tali faz um negócio tipo assim, eu tô sentindo que eu tô ofendendo. Eu também não sentindo isso. Eu tô sentindo que eu tô te ofendendo cada vez mais. Eu tô só aceitando o destino, sabe? Eu tô te magoando. Eu não queria te magoar. Eu tô sentindo que eu tô te magoando. E eu também tô sentindo isso. Mas a Tali é assim, ó. Tipo assim, vou fazer... Não vou fazer o exemplo da Tali, não. Uma outra amiga minha tá com contatinho, tá? Ai, esse contatinho... Mandou... Vamos por. Mandou mensagem na segunda-feira. Segundou, né? Pra quê? A gente acabou... Acabou com o dia dela, porque ele mandou mensagem na segunda-feira. É, segundou, né? Sextou ninguém manda, né? Segundou. É que não era tu. Era outra amiga. É outra amiga conhecida. É outra mesma. Juliana, Juliana, Juliana. Aí a Juliana me mandou mensagem falando assim, ó. Ah, ele mandou mensagem na segunda. Típico By Mushi, né? Aí eu... Aí o Tali, me perdoa, eu não peguei a referência. Eu acabei não pegando a questão do By Mushi, ela... Ah, Gab, é muito fácil te mandar mensagem na segunda-feira. Eu falei, assim como nos outros dias, eu realmente não... Pode mandar na segunda, terça, eu realmente não... Ela... Por que que ele não me mandou mensagem no domingo? Lógico que... Tava com outra pessoa, né? Agora na segunda... Lembrou da idiota aqui, né? É, ela meteu essa. Lembrou... Lembrou da imbecil aqui, né? A Juliana, Juliana. A Juliana, lógico. Claro. É que eu tava junto e ouvia. Não é a Tali. Aí tá, passou. Aí pensei, ah, vai ficar na nó e a semana inteira vai ser um saco. Não tem problema nenhum. Não. Eu tô de casa, tô chocada. Faz sentido que eu tô afendendo... É a Juliana, tô afendendo a Juliana. Juliana, Juliana. Sim, Juliana. Aí depois... Juliana precisa aprender, viu? Juliana precisa aprender. Eu vou dar uns conselhos pra Juliana. Aí a gente foi gravar a tarde na segunda-feira. Aí ela assim... Aí falei com ele tudo certo, conversamos a meia hora do telefone. Não sei porque eu queria essas coisas. Cara, mas ô... A gente ri, mas é tenso em alguns momentos. É, não? Cara, a gente não pode deixar que a paranoia vire uma verdade na nossa cabeça, sabe? Não pode. Porque a gente sofre precipitadamente em muitas coisas. Com coisas que nunca vão acontecer, talvez não aconteçam. Enfim, você não sabe. Exato. É uma coisa muito... Que não... É real. É. Paranoia parece que são vários monstrinhos na nossa cabeça, sabe? Que bonito isso. Tô chocada. Achei interessante. Acho que é muito legal. Você gostou? Mas eu tenho que continuar. Pô, eu fiquei também entrando na paranoia que eu falei bonito. Então tá. Mas... É sério. São vários monstrinhos assim. E quanto mais a gente vai alimentando eles, eles crescem. Jumba, velho. Tô na nóia agora que tu quer te escrever o roteiro. Insights. Insights. Tô na paranoia que tu quer te escrever o roteiro a partir de hoje. Porque eu achei isso tão genial. Mas não é, cara. Porque a gente fica alimentando e a paranoia ela aumenta. Ela vai aumentando e tipo... Às vezes parece coisa que tu não tinha pensado e pensava... Meu Deus. Claro. 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 Claro, claro. Quando você vê, você dá... Ai, gente. Biomassa. Biomassa. A gente precisa parar de alimentar esses monstrinhos. É que isso é muito fácil alimentar as paranoias malucas. É, cara. Biotônico fontoura. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Tipos monstros. É, dá-lhe. Então desse tamanho não cabe mais na nossa cabeça. Exatamente isso. Tá na paranoia. Tá na paranoia. Mais uma coisa que ajuda é compartilhar com um amigo. Cara, sempre que eu mando... Sempre que eu falo assim, Gabi, olha só cara, ele falou isso, ou eu falei isso, ou tipo, aconteceu isso e tal. Sempre dá uma segunda visão da parada. Precisa dar uma esclarecida na tua ideia. É. Isso é muito importante. Só que às vezes também piora, né? Eu te pioro? Não, não, não. Mas às vezes tem... Mas tu quer me dar um conselho? Oi? Eu te pioro. Não, não. Mas às vezes é assim, ó... É muito fácil dar um tonoia junto. Tu constrói tonoia muito bem. Tu constrói tonoia muito bem. Tu tem prova, tu tem história, tu tem print. É certinho. Não, mas é que tem hora que tu chega assim, ó... E aí tu acha que tu arrasou naquela situação, tipo, oh, falei isso, isso e isso. Aí a pessoa fala assim, cara, mas será que... Era pra tanto? É o será que me pega. Mas será que... Aí já pra mim, gente, é aqui, ó. Vai, 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 vai. E foi... Cabeça estourando. Vai indo. Estourando, estourando, estourando. Eu fico muito pior quando eu já faço a cagada, eu te conto, tu me corrige. É, e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Até ontem, né? É, né? Até ontem, né? Até ontem, né? Não é minha vida agora. Eu tô sentindo que a gente tá numa parada agora. Eu tô. Até ontem e eu tava... Mas não tem problema algum. Não. A gente é que a gente participa. Acabou, né? Vamos acabar que esse vídeo tá me dando paranoia. Eu também tô com o negócio da cabeça agora pra te dizer. Que não tem uma boa ideia. Vocês também tem paranoia, gente? Comenta aqui embaixo. Isso. Comenta pra gente uma paranoia muito tua. Que tu tem assim, que ninguém mais tem. Tem paranoia de doença, tem paranoia de muita coisa. Ai, paranoia de doença. Eu tenho muito. Muito. Meu Deus. Ah, tu tem paranoia sabe de quê? Deixa eu pegar para não entender. De achar que tá incomodando. Ai, eu tenho isso. Eu tenho essa paranoia demais. O tempo todo se tu tá incomodando alguém. O tempo todo. Você não acredita que tipo... Ela quase não ia na minha casa porque achava que tava incomodando. O tempo todo. Fico agoniada. Amiga, vamos almoçar lá. Ai, não. Vou incomodar. Isso. E aí me deram um ódio tão grande que ela não avisava que eu ia às vezes. Ah, é? Aí eu chegava de surpresa. Aí eu pensei assim, acabou que a minha vida aqui agora. Tenho certeza que eu tô incomodando. Dá um like nesse vídeo pra gente não ficar paranoia. Isso. Porque a gente também fica paranoia com deslikes. Ah, eu fico muito paranoia com deslikes. De mais, de mais, de mais. Comentário ruim. Eu fico paranoia com deslikes. De mais, de mais. Comentário ruim. Eu fico paranoia de um grave absurdo. Segue nossas redes sociais também. Isso. Mas comenta coisa legal assim, de não ficar tão paranoia. Isso. Pelo amor de Deus, gente. Obrigada. É coisa boa. Vocês gostam da gente? Que agora eu fiquei... Ah, eu não vim aprendendo essas coisas ali, tá aí? Vocês gostam, tipo, da gente? Ou... Ah, eu não quero saber. Eu não quero ler a resposta. Eu não vou ver comentários desse vídeo. Eu vou ler, eu vou ler. Eu não vou ler comentários desse vídeo. Eu vou ler pra criar mais paranoia. Gente do céu.